Beleza, galerinha, boa tarde, boa tarde a todos vocês que já estão aí conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Então, você que pode estar aí conectado com a gente através do YouTube, pode estar conectado com a gente através do IPTV, eu sou o professor Tércio Câmara, sou professor de Biologia e nós temos uma aula hoje, neste sábado letivo, 3 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, não poderia deixar de trazer uma musiquinha bacana para descontrair nesse sábado. Rapaz, está quente ali fora, hein? Meu irmão, Santa Maria da Codipe. Essa música é do tempo do professor Caio Breno. A música é bonita demais, rapaz. Meu mel, diz assim ó, fica comigo meu mel, tiro a Deus das mãos, não, eu sei, calma. Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, dos nossos sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim? Todo mundo! Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo, de ficar sem o seu amor, e pra sempre ser o seu sol. Rapaz, essa música, meus queridos, eu quero fazer uma reparação, porque a maioria das pessoas, principalmente o pessoal mais novo, né? Aí a galerinha dos seus 15 a 20 anos, o pessoal que está acompanhando aí esses cantores que estão fazendo sucesso aí. E aí, teve um estadão que gravou a música, ficou belíssima, né? Que foi o Zé Vaqueiro, mas a música não é dele. A música é de Marquinhos Moura. Talvez você mais novo, com certeza, não vá saber quem é. Dá uma pesquisada aí, cara, vale a pena. Boa tarde, queridos. Boa tarde. É o quê? Essa canção dá vontade de chorar. Mas a música é bonita. A letra é bacana. A melodia também, né? Dá uma lida nela aí, que você vai entender, Gabriel, tá? Dá uma lidazinha aí, que você vai entender. Ela é boa, muito boa. Muito bacana. Galera, vamos lá, então? Vamos começar a nossa aulazinha de hoje? E hoje nós vamos tratar sobre... 3 de setembro, né? Vamos tratar sobre... Fazer uma revisão, na verdade, né? Organizando a Diversidade dos Seres Vivos. O nosso conteúdo de revisão da nossa aula de hoje. Tá aí, ó. E o objetivo é compreender a importância biológica dos diferentes grupos de plantas, suas principais características, sua correta classificação e seu modo de reprodução. Lembra que ao término a gente tem umas questõezinhas para discutir, hein? Eu sempre coloco essas questõezinhas para você. E ainda coloco para você... Vou deixar uma questãozinha para casa, tá? Eu vou deixar uma questãozinha para casa. Pessoal, para a gente poder entender como se dá o mecanismo de reprodução, não é? Das plantas dos seres vivos, de um modo geral, a gente precisa saber o que é reprodução, que tipo de reprodução nós temos e por aí vai, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a reprodução assexuada, tá? As formas de reprodução são duas, basicamente. Que são reprodução assexuada e reprodução sexuada. A reprodução assexuada, pessoal, é a forma onde a maioria dos organismos simples encontram para reproduzir. Não tem outra maneira. É exatamente essa, tá? É exatamente essa. É um tipo de reprodução mais simples. E aí, antes que você pergunte para mim, Professor, tem a ver reprodução assexuada com não ter sexo? Tem a ver reprodução sexuada com ter sexo? Não, gente. Não, na verdade, não. A reprodução assexuada, o que a caracteriza, é o fato, não é de não haver sexo, mas de não haver participação de gametas, mistura de gametas, né? Envolvimento de gametas, e nem troca de material genético. Não tem esses dois. Não tem esses dois. Então, dessa forma, caracteriza, portanto, a reprodução assexuada. Beleza? Para reprodução assexuada é fácil, é simples. Nós temos alguns tipos, é óbvio, que nós vamos tratar aqui. O Gabriel já colocou um aí, ó. Bipartição ou sissiparidade. Né? Colocou que é a forma como as bactérias se reproduzem. E é verdade. Bipartição ou sissiparidade, tá? É a maneira que elas encontram. E, aliás, elas se reproduzem bem rápido, né? Se elas encontrarem um meio onde elas possam infectar e esse meio estiver em condições adequadas para elas se reproduzirem, meu amigo, elas se reproduzem muito, muito, muito rápido. Tá? Muito rápido. Para vocês terem uma ideia, elas se reproduzem em média a cada 20 minutos. Então, basta você fazer uma conta aí. Se você tem mil bactérias colonizando, por exemplo, um dente seu. Né? Colonizando, por exemplo, uma garganta. Né? A olofaringe. E depois de 20 minutos reproduziram. Mil deram origem a 2 mil, 2 mil bactérias. Mais 20 minutos. 40 minutos. Agora nós não temos mais 2 mil bactérias. E sim, 4 mil bactérias. Depois, mais 20 minutos, 60 minutos, uma hora, 8 mil bactérias. Galera, preste atenção. Em uma hora, em uma hora, ao invés de você ter mil bactérias, cara, você tem 8 mil bactérias. Reprodução simples, rápida e eficiente para organismos unicelulares. Aqueles organismos, quanto mais simples, melhor. 2 mil em um único dente? Meu Deus! A Érica está, a Érica está, é, vamos dizer, assustada. Érica, deixa eu te dizer uma coisa. O paciente às vezes se queixa de dor latejante. Dor latejante, dor latejante. Com certeza, existe infecção. Obviamente, um processo inflamatório. Do contrário, ele não estaria latejando. Beleza? Quando você abre o dente, faz o acesso coronário, você só vê uma coisa. Sabe o que é? PUS. Coleção de PUS. Olha, deixa eu te falar um negócio, Érica. Existem casos que, não é como te dizer, mas só de casos que eu conheço, não é? Claro que nós estamos falando de um tumor odontogênico, bem grande, que você passa aí mais de uma hora drenando PUS. Você imagina aí se tem 2 mil bactérias. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? Mais de uma hora drenando PUS. Claro que nós estamos falando de um caso mais complicado, por exemplo, no caso de tumor odontogênico, mas é muita coisa. É muita coisa. Professor, e a reprodução sexuada? É porque tem sexo? Claro que não. Claro que não. A reprodução sexuada é porque você tem participação de gametas e troca de material genético. Pronto. Caracterizou uma reprodução sexuada. Muito bem. E a reprodução assexuada? Você está vendo esse bichinho aqui? Meu Deus, o que é isso? Santa Maria da vassoura. Que animal é esse, meu Deus? Este animal que você está vendo do lado direito, nesta imagem, tá? Chama-se planária. Deixa eu ver se eu botei o nome dela aqui. Ah, está aqui, planárias. Planárias podem se reproduzir assexuadamente. Pode. ocorre uma laceração e uma posterior regeneração. Professor, e por que que um dedo nosso não regenera, uma perna nossa não regenera? Meu querido, um animalzinho como esse que você está vendo, a planária, é um platelminto, é um animal de corpo achatado, dorsalventralmente. É um animalzinho que ele tem uma alta capacidade regenerativa, mas é um animal simples, cara. E aí, filhinho, quanto mais simples for o animal, mais fácil será de ocorrer uma regeneração. Sacou? Mais fácil será de ocorrer uma regeneração? É claro, não é? É lógico. Então, não tenha dúvida nenhuma de que isso depende do grau de complexidade desse animal. Então, você está vendo aqui uma laceração, aqui é porque ele botou mostrando só a regeneração dela, mas isso aqui, por exemplo, é uma forma de reprodução, uma vez que uma planária dessa lacera a ada tem a capacidade de formar duas, capacidade de formar duas, beleza? Não é legal, gente? É bacana demais. É claro, né, gente? Você não vai pegar uma planária e colocar no liquidificador e esperar que cada pedacinho formado dessa planária, dê origem a outra planária. Não, também não é assim, né? Também não é assim. O Gabriel está perguntando qual a diferença da lesma para uma planária, professor. Vamos lá, Gabriel. Volta para mim aqui. Isnaba Lavosier. Isnaba Lavosier. O nome do homem é invocado. Isnaba Lavosier. Muito bem. Queridos, volta aqui para mim, por favor. Deixa eu explicar para você. Gabriel, quando a gente fala de planária, nós estamos falando de platelmintos. Quando eu falo de lesma, eu estou falando de molusco. Beleza? Então, para começar a história aí, a diferença é muito grande. Os moluscos são animais que têm um índice, um nível de complexidade maior do que as planárias. Tá bom? Mas vamos lá, vamos passar adiante. Tá aí. Reprodução assexuada. Você está vendo isso aí? É uma esponja marinha. É uma esponja marinha. A esponja do mar é um animal céssio, ele não se locomove, não tem capacidade de locomoção, animal céssio. É um animal que possui uma alta capacidade regenerativa também. Por que, professor? Só para ter uma ideia, os poríferos são os primeiros animais na escala zoológica. Começa com eles. né? Começa com eles. Porífero, quinidário, platelmite, nematelmite, molusca, nerblíde, martrópode, equinodérmos e cordados. Então, são os primeiros. São animais realmente muito simples. Nós estamos falando de um tipo de reprodução aqui, galera. Bem conhecida da gente, chamada brotamento. Onde tem o surgimento de um broto. um broto é uma protuberância formada lateralmente ao corpo e que a partir daí, a partir daí, você tem a formação de um novo indivíduo. Aliás, esse novo indivíduo pode ou não estar ligado, continuar ligado a esse, a essa esponja, tá bom? Então, tá aí, olha aí, o Gabriel lembrou aí de um personagem desanimado chamado Bob Esponja Calça Quadrada. É o Bob Esponja. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Bom, vamos lá, galerinha. Se você analisar aqui esse, essa esponjinha linda maravilhosa que é bonita mesmo, né gente? Não é bonita? Se você ver, isso aqui não é uma imagem real, é um desenho. Eu não, eu acho que não trouxe nenhuma imagem real pra vocês. Não, trouxe não. Cara, é linda demais. Tem esponjas que o ser humano fica do lado dela, do lado, preste atenção, esponjas que o ser humano fica do lado dela e é muitas vezes maior do que o ser humano. Muitas vezes maior do que o ser humano. Só pra você ter uma ideia, bem aí, né? Beleza? Tranquilo então? Deu pra entender? Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Vamos pegar aqui o caso da reprodução sexuada que é um pouco diferente. Professor, por que que a reprodução sexuada é um pouco diferente? A assexuada, como eu falei, não tem participação de gametas nem troca de material genético. Sexuada tem. sexuada tem. Na reprodução sexuada envolve o homem o sexo, né? Masculino e feminino. Ah, mas tem reprodução sexuada por autofecundação, não é, professor? Também, também. Em organismos monóicos, em organismos hermafroditas. Tem sim, claro que tem. Então, peraí, ó, o homem possui 46 cromossomos, a mulher também, por meiose formam gametas com 23 cromossomos cada, que ao fecundarem, ao fecundarem, vai dar origem à célula ovo ou zigoto. Célula ovo ou zigoto, tá? Aí sim, essa célula ovo ou zigoto é a primeira célula do corpo do novo organismo que está se formando. Tranquilo? Lindo? Lindo e maravilhoso. Olha aí, ó. Fecundação, as formas de fecundação, como é isso? Eu tenho fecundação interna e tenho fecundação externa. É fácil de diferenciar, né, gente? Fecundação interna é aquela que ocorre dentro do corpo do animal que será fecundado. A fêmea. Fecundação externa é aquela que ocorre fora do corpo. O gameta masculino é jogado num ambiente, o gameta feminino também e eles se encontram, geralmente, em ambiente aquático. Por que aquático? Porque oferece a possibilidade deles se encontrarem. Tá bom? Muito bem. Olha aí o caso do tubarão, tá? Fecundação interna, o tubarão, ele tem essas estruturazinhas aqui, ó, duplas, né, chamadas de clasperes. Os clasperes são estruturas reprodutoras, né, deixa eu ver se eu coloquei o daqui, clasperes, utilizam os clasperes para poder fazer a introdução no corpo da fêmea. e daí, então, né, a fêmea sai, portanto, fecundada. Agora sim, que você entendeu como é que é o processo de reprodução em animais, o processo de reprodução de um modo geral, masculino e feminino, não importa se é em animais ou em vegetais, agora sim. Agora nós vamos falar sobre as plantas. Nós temos, pessoal, quatro grupos de plantas, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, eu tenho aí quatro tipos diferentes de plantas, de grupos de plantas ou divisões de plantas, não é? Beleza? Lá nos animais a gente chama de reino, aqui nas plantas a gente chama de divisão, tá? Divisão. Galera, no ciclo de todas elas, nós temos alternância de gerações. A geração gametofítica alternando-se com a geração esporofítica. A geração do gametófito alternando com a geração do esporófito. Em animais, como eu acabei de mostrar, os gametas são formados por meiose. Em vegetais, os gametas são formados por mitose. Beleza? Por isso, eu tenho gametófito e esporófito, duas fases. veja, gametófito, gametófito, é o que produz gametas. O gametófito, que nas briófitas representa a própria planta, quando você olha para um briófita, você está vendo, na verdade, o gametófito. Tranquilo? Você está vendo o gametófito. Agora, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase predominante é a fase esporófítica. É a fase esporófítica, tá bom? Então, vamos lá. E aí, produz esporos. Daí, eu estou mostrando a evolução para vocês, de maneira bem legal, né? No processo evolutivo, todos derivados de um vegetalzinho, que é a alga verde, tá aí, né? Essa alga verde passou a surgir, portanto, a partir daí, embriões pluricelulares, que são as primeiras plantas com dois sexos. Né? Nós estamos falando aí, portanto, de uma alga verde ancestral que pertence ao reino protista. E aí, veio quem? Briófita, briófita. Surgiram os vasos condutores de seiva, pteridófitas. Surgiram as sementes, gimnospermas. Surgiram flores e frutos, angiospermas. Então, essa é a sequência evolutiva de surgimento dos vegetais. Agora sim, dá para eu mostrar para vocês o processo de reprodução. As briófitas, como são vegetais muito, muito, muito simples e pequeno, são totalmente dependentes da água para o processo de reprodução. Então, nós temos aqui, por exemplo, como eu disse a vocês, o gametófita é a fase predominante. Está aqui os gametófitos jovens, aqui está o gametófita adulto masculino, o gametófita adulto feminino. O gametófita masculino possui gametângio que produz gametas. Está aqui o gametângio feminino, está aqui o gametângio masculino produzindo gametas. Qual que é o nome do gameta masculino? Anterozoide. E do feminino? Ósfera. Eles se juntam. Ao se juntarem, você tem a formação do zigoto, que, por mitose, se reproduz, gera o esporófito jovem, que possui esporanjo, que vai produzir esporos num processo de mitose, desculpa, desculpa, 2N para N, meios, né? Está certo aqui. Só completar. 2N para N. Ocorre a dispersão, a germinação desses esporos e outro esgometófito é produzido. Beleza? Muito bem. quando eu passo para a pteridófita, muda um pouquinho, não é? Ainda dependem da água para a fecundação, mas não há uma necessidade tanto quanto as briófitas, tá? Então, eu tenho aqui, a partir de pteridófitas, a fase predominante não é mais gametófito, é esporófito. Então, eu tenho aqui, eu vou pegar o esporófito aqui maduro, tá aqui, né? Esporófito jovem, esporófito maduro, que é diploide, todo esporófito é diploide, todo gametófito é haploide. O esporófito possui esporanjos, eu já disse isso no anterior, que produz esporos por meiose. Repare aqui que o esporanjo é 2N, mas o esporo é N, o que me diz que houve uma divisão do tipo reducional. Beleza? Ah, os esporos são dispersos, formam o gametófito jovem, esse gametófito jovem amadurece, e aí esse gametófito agora tem gametângio, como eu mostrei no anterior, masculino e feminino, produzindo anterosóide, que se encontra com a osfera, gerando agora um zigoto, que é o esporófito, que vai crescer recomeçando o ciclo. Não é lindo isso? Cara, é massa, muito legal. Gimnospermas, lembra, gimnospermas nós temos o aparecimento de quê? Sementes, mas não temos flores e nem frutos. De novo, quem manda é o esporófito, na parada toda é o esporófito. Quando tu vê, por exemplo, a araucária angustifória, que é o pinheiro do Paraná, aquele vegetal daquele tamanho, meu Deus, é o esporófito. Está aqui, ele tem estróbilo, substituímos aí, portanto, o nome, masculino e feminino, está bom? Gerando os grãos de pólen, esse estróbilo masculino vai gerar o grão de pólen, e o estróbilo feminino vai gerar o óvulo. Esses grãos de pólen e o óvulo está aí, você está vendo, vai haver a formação do tubo polínico, esse tubo polínico será lá na frente fecundado, o óvulo vai ser fecundado com o grão de pólen passando aí pelo tubo polínico, revestindo a estrutura da semente. você tem essa casca, a semente, na verdade, ela é o quê? Uma casca protetora dizendo que ali tem um embrião, e essa casca protetora ela tem nutrientes, é uma reserva de nutrientes, por isso que a semente fica um monte de tempo aí sem simplesmente fertilizar, ela não ela não surge, ela pode ficar um bocado de tempo, e um dia você plantar simplesmente e ela surgir, tá? Que vai, portanto, essa semente vai, portanto, dar origem a uma nova plantinha, tá? E as angiospermas, professor? Cara, nas angiospermas, você tem flor e fruto, e aí, quem passa a ter responsabilidade no processo reprodutivo, em angiospermas, é a flor, é a flor. Aqui eu tô mostrando uma flor monóica, uma flor que tem a parte masculina, não é? Chamada de estame, e a parte feminina, chamada de carpelo. O conjunto dos estames de uma flor é chamada de androceu, e o de carpelo é chamado de gineceu. o estame é formado de antero e filete. Os carpelos são formados de estigma, estilete e ovário. Não é? Aí, você tem essa parte linda da flor chamada pétala, o conjunto de pétalas chama-se corola, e tem essa parte verdosa ligada ao pedúnculo, que é onde a gente pega na flor chamada de cépalas. O conjunto de cépalas chama-se cálice. E aí, o processo de reprodução, como eu estou dizendo, a antera libera o micrósporo, que se transforma em grão de pólen, chega até o estigma, entra pelo tubo polínico, ocorre, portanto, a formação desse tubo polínico, formação, portanto, depois da fecundação, que é aqui, a fecundação ocorre aqui, o processo aqui, você tem a formação do embrião aqui, que é diploide, e você tem daí a formação do novo indivíduo, olha aqui ele germinando, eixo hipocótilo ou radícula e eixo epicótilo ou caulículo, gerando para baixo a raiz e para cima o vegetal. Volta para mim, Isnamban, vou colocar uma questãozinha aí para vocês, eu quero a participação, hein? Cadê a galera? Cadê o povo de Jeromênia? Cadê os que estão aí no YouTube? Primeira questão, põe na tela, por favor. As hidras apresentam uma forma peculiar de reprodução assexuada. Nesses organismos, forma-se uma massa de células dividindo-se por mitose, gerando uma pequena hidra que se separa do organismo parental e inicia a vida livre. Esse processo é conhecido como? É, tá fácil, essa daí tá boa demais. Dois minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. tchau. 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 Tá aí, meu amigo, estão colocando aqui letra D. Tanto o Gabriel quanto a Érica colocaram letra D de dado, tá? Tá perguntando se as hidras são filhas das esponjas? Não, Gabriel, as hidras são filhas dos quinidários, quinidários ou selenterados, tá bom? Vamos lá, então? Gabarito? Letra D, galera, brotamento. Ei, professor, como é que eu sei que isso daí é um brotamento? Algumas, algumas, é, algumas dicas. Reprodução assexuada, massa de células divididas por mitose, gerando uma pequena hidra que se separa do corpo parental e inicia a sua vida. Isso aí nos dá essa informação. Vamos para a próxima. Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente. Uma forma de reprodução rápida e fácil. A desvantagem desse modo de reprodução, qual é a desvantagem da reprodução assexuada? Tem a ver com a genética, um pouquinho a ver com a genética. Hã? Dois minutinhos e eu volto para comentar isso com vocês. Até já. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, galera. Dois letra A. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se o gabarito correto é letra A. Olha aí. E é isso aí, gente. Deixa eu explicar para vocês qual é o problema. O problema da reprodução assexuada, seja de que forma fosse a reprodução assexuada, bipartição, brotamento, regeneração, não importa. É que não há variabilidade genética. E aí, gente, vocês sabem que sem variabilidade genética, você diminui as chances de sobrevivência da espécie, porque você não tem variações. Tá bom? Show? Muito bem. Vamos para a próxima. Existem diversas formas de reprodução encontradas no reino animal, que podem ser classificadas em dois grandes grupos. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Sobre isso, analise as afirmações abaixo. Eu tenho três afirmações que você vai ler e me dizer o que está correto. Se é A1, se é A1 e A3, se é A2, se é A2 e A3, ou se é A3. Hã? Dois minutinhos e eu volto. Até já. E aí, E aí, E aí, tranquilo, tá aí então, três letras B. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, acompanha comigo. amigo, o brotamento é um processo de reprodução assexuado, sim, que tem como fator positivo o fato de necessitar de um gasto energético menor, uma vez que ele dispensa o acasalamento. Olha aí, letra B de bola, 1 e 3, verdade. O que está errado no 2, professor? A partenogênese, partenogênese é o desenvolvimento de um ovo sem ele ter sido fecundado. O processo em que o óvulo não fecundado desenvolve um novo indivíduo diploide, opa, está errado, já está errado. Por quê? Porque aí o organismo, ele é aploide, partenogênese, o organismo é aploide. A Erika pediu para eu explicar, está explicado. É quando você tem, ô Erika, um óvulo que ele começa a se desenvolver sem que ele tenha sido fecundado, porque para ele se desenvolver é preciso fecundação. Como eu expliquei aqui. Mas na partenogênese, isso não ocorre. Questão 4. Sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Qual é a alternativa incorreta, aqui destas que você encontra, quando o assunto é reprodução assexuada? Hã? Fácil. Não tem muito mistério, não. Dois minutinhos. Essa daí está tão fácil, que eu vou deixar só um minuto, Isnabar. E a gente volta. Até já. Tchau. O Gabriel colocou, tanto o Gabriel quanto a Tatiana. E a Erika colocaram, letra D de dado. Olha isso. A reprodução assexuada aumenta a variabilidade genética. O que está incorreto aí? Nós respondemos uma questão parecida com essa. Agora, que eu disse que a reprodução assexuada é ruim, porque diminui a variabilidade. Pronto. A reprodução é a capacidade de um ser vivo de reproduzir descendentes. Produzir descendentes. Ou seja, de propagar a sua espécie. Por muito tempo, acreditou-se que micro-organismos eram incapazes de se reproduzir. Entretanto, hoje se sabe que até mesmo bactérias apresentam reprodução. Ora, mas se vírus reproduz, imagina bactéria. Nesses organismos, geralmente, observa-se a divisão de uma célula em duas. Oh, rapaz, matou a questão. Divisão de uma célula em duas. Como é que é conhecido esse tipo de reprodução, gente? Hã? Um minuto só. Essa é a bestinha. E eu volto até já. Legenda Adriana Zanotto 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 Bola 6, letra B de bola, é isso mesmo? Opa, desculpa, desculpa, peraí, borracha, para lá, borracha, aqui, né, letra B de bola, graças às mutações. As mutações, pessoal, são responsáveis, portanto, pela variabilidade genética, e no caso das bactérias em particular, a razão pela qual elas conseguem gerar superbactérias. Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam fecundação externa. Um aluno, então, concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada, fecundação externa. O aluno está correto? Essa é boa, hein? Dois minutos e eu volto. Até já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí, quem já botou letra D de dado? Érica e Gabriel. Vamos ver isso? Vamos aqui? Questão de número 7, letra D. Não! É óbvio que não! Não é porque a fecundação foi fora do corpo da fêmea que, obrigatoriamente, é reprodução assexuada. Pois em uma reprodução assexuada é necessária apenas a combinação do material genético. Qual dos seguintes eventos ocorre no ciclo de vida de toda espécie com reprodução assexuada? Essa é tranquilaça, hein? Muito! Um minuto só, precisa mais do que isso. E eu volto. Até já. Legenda por Sônia Ruberti Beleza, beleza. Tá aí, 8, letra A. Essa tá fácil, tá, gente? Vamos combinar? Não é? Gabarito, letra D, galerinha. Olha lá! Fusão de núcleos celulares. Aploides. Professor, peraí. Qual dos seguintes eventos ocorre no ciclo de vida de toda espécie com reprodução? Sexuada. Tem que ter sexuada. Ele tá falando de diferenciação celular durante o desenvolvimento embrionário? Não, gente. Não. Inclusive, se nós estivermos falando de organismos simples, isso não vai acontecer. Porque são muito simples. O processo de diferenciação é muito mais à frente. Nós estamos falando de reprodução e não de desenvolvimento embrionário. 9, quando falamos em reprodução sexuada, podemos afirmar com certeza que... E 10, essas duas são para casa. Na reprodução sexuada, percebe-se o envolvimento dos gametas. Sobre eles, marque a alternativa incorreta. Olha pra cá. Eu vou dar um minuto aí para os alunos copiarem a questão para casa e dou um minuto no outro para eles copiarem também. Vai lá, Aris, por favor. Eu vou dar um minuto aí. Eu vou dar um minuto aí. Eu estou passando aqui só para você copiar. Você vai fazer isso para casa. Um minuto nessa daí, então. Eu vou dar um minuto aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Semana que vem nos encontramos se Deus quiser Tchau